O meu nome é Simão, eu tenho 11 anos. O meu nome é Gonçalo, eu tenho 11 anos também. Nós dois estivemos a fazer um projeto para enviar para Timor. Um trabalho que nos foi proposto pela professora de português, que nós fizemos em conjunto. A professora Paula pediu-nos para nós gravarmos um vídeo. Pronto, depois os meninos de Timor verem. Pronto, é isso. Tchau, tchau. Mas estamos tristes, porque nós gostávamos de os ver ao vivo. E porquê é que nós não os conseguimos ver ao vivo? Porque lá é noite e o fuso horário é diferente. Mas amanhã talvez consigamos falar com eles. Eu ajudo-o com a professora de português. Obrigada. 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 Obrigada.